Aí, uma coisa que também eu bobeei na primeira entrevista, foi de algumas composições. Você me contou uma história muito bacana do Chora Peito, que foi aquela que você viu escorrendo a... É, da chuva, né? Da chuva. É, mas algumas músicas que eu fiz com o Ralf e tudo, a gente se inspirava em momentos que estavam acontecendo, assim, entendeu? Eu anotei algumas coisas, tem algumas músicas, pelo menos duas que eu anotei, que são suas, sucesso nas vozes de outras duplas. Uma que eu queria saber é a Tarde Demais, do José e Luciano. Você nunca quis gravar essa música? Você fez pra eles? Não, eu ia gravar essa música. Mas eu tenho muita consideração, assim, pelos meus amigos, entendeu? Que nem o caso do Zezé e do Leonardo, por exemplo, que gravou o Quero Colo. Então, eu ia gravar o Tarde Demais e ia gravar o Quero Colo também. Mas eles me pediram... O Zezé chegou no estúdio, eu falei, meu, eu vou gravar uma música que é a tua cara. Eu acho que ficaria muito legal pra vocês. E eu já tinha músicas de trabalho já escolhidas, entendeu? Eu falei, pô, eu vou dar essa música pra eles. Aí fiz, eles gravaram o Tarde Demais. E o arranjo, inclusive, é meu, o arranjo do disco dele. Tem aquele violão no começo, né? É. E eu fiz no disco, eu faço vocal também pra eles, na música, no Tarde Demais. Se prestar atenção, tem você ali no fundo. É, a voz de cima, a terça, foi eu que faço na música. Essa música que você fez, tem alguma história ou nada? Foi uma... Não, não tem, não. Uma história real, venérea, uma história venérea. Não tem, não. E aí foi pra eles, e até outro dia, ou até hoje mesmo, continua no show do Zezé e do Luciano. Não, e eu faço ela no show também. Você também faz? Todo mundo canta, é uma música que eu gosto muito. Ah, você faz o refrão? Eu ia falar pra quem não lembra, mas todo mundo sabe o que música que é. Como é que é? Tarde demais Eu já refiz meu caminho Tarde demais Você já perdeu meu carinho Por isso estou passando só pra te dizer que é tarde demais Legal, né? Ela entra no seu... Sei que ficou no seu quarto Pedaços do meu coração Lembro que ele estava inteiro Enquanto existia ilusão Pô, estourou, né? Puta de um sucesso. E o Quero Collor foi como? Chegou pro Leonardo. Quero Collor, eu tava no estúdio gravando o meu disco E o Sérgio Bittencourt Que é um grande amigo meu também Que era diretor artístico da BMG na época Foi muito tempo da Sony Eu tava fazendo um disco da BMG Solo Lembra que na separação que o Ralf Em 2000 nós brigamos Ele tava fazendo aquele disco solo lá O Beijo Final E eu mostrei essa música pra ele Que eu queria gravar Ele falou assim Meu, eu tô precisando de uma música desse jeito pro Leonardo Pô, e ele falou O Leonardo me quebrou, né? Porque o Leonardo, eu adoro ele Ele é um super amigo meu Mesmo, de graça Eu gosto dele de graça mesmo Um cara maravilhoso Como artista, como gente, como amigo, tudo Aí eu falei Puta, não dá pra negar, né? Então, deixa ele gravar Ele gravou e muito bem gravada a música E virou de trabalho também, né? Virou É o nome do disco, inclusive Ah, é? Quero Collor? É Porque foi ali Não era início, mas assim Era uma parte inicial da carreira solo dele, né? É, é verdade Uns três anos, eu acho, depois do... Isso aí, 2001? Isso aí? 2002? Você largou do Ralf... É, 2001 Por aí, né? É Que essa história já foi contada aqui Que eles conseguiram separar Se separar no lançamento do disco, né? É, no lançamento do Poeiro no Vento Isso é maravilhoso Só vocês É... Tem algumas músicas do Christian Ralf Que são composição sua também Uma delas que você estava me falando Eu até tinha colocado ela depois Mas eu queria falar da Penumbra Porque a Marília gravou, você me falou É O Jorge Matheus colocou também no Projeto Novo Se eu não estou enganado Foi, verdade E a sua? É a minha Eu fiz essa música pra quem? Pra minha mulher Que está aqui Ela está aqui hoje Assistindo a gente E ela estava grávida do João Pedro Que hoje está com 21 E essa música eu fiz Num momento assim Real mesmo O que estava acontecendo mesmo Com a luz da lua entrando pela janela Ela estava deitada assim Barrigudinha Aí a luz refletindo A lua refletindo assim nela E eu fiquei com aquela imagem na cabeça E fiz a música Então tudo que está descrito na música Estava acontecendo mesmo Realmente Eu não contei tudo Você deu uma editada ali É, deu uma editada Finalmente ficou Então vai ter que mostrar então Vamos Penetra a luz de fora Na fresta da janela Sobre o seu corpo adormecido Vem pousar o luar Eu toco a sua pele Eu beijo seu cabelo E a brisa leve E a brisa leve faz seu corpo Procurar meu calor Você sentindo o meu carinho Seu perfume pelo quarto De repente aquele medo De te perder E na penumbra desse quarto Me acolhe em seu abraço Então vejo em seus olhos Outro dia nascer Na 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 Regional Tem uma referência a esse arranjo? Eu quis O parâmetro que eu usei foi Hotel Califórnia Ah, isso mesmo, é A levada, a levada da música Então eu olhei pra minha irmã pra ver se ela sacou qual que era aqui Com a do violão Tem letra a luz de fora Na fresta da janela É legal, né?